Eu saí lá, me dá pra sair lá Eu mando aonde, eu tô de saí lá Eu vou lá, me dá pra sair lá Eu já te ando, eu já te dá pra sair lá Eu tô de saí lá, eu tô de saí lá Eu tô de saí lá, eu tô de saí lá Eu já te ando, 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 eu Amém. Amém. Amém.